Será que vai dar coisa pra lá mesmo? Estamos aqui do lado do Rodrigão Que estava no esporte Está fechando com um novo clube Se Deus quiser vai dar tudo certo A hora que ele fizer um gol lá Lembrar do W9 É só fazer o símbolo e meter o 9 Tô com o Regis aqui, meu parceiro Vim aqui hoje fazer Aquele almoço com a família Graças a Deus E hoje o Regis vai jogar comigo Hoje, lá em Aparecido West Aí ele falou pra mim Que eu ia meter a bola nele Pra ele não sair de lado Mas é o contrário Fala aí, Regis Eu vou meter nele E o resto é com o W9 Um abraço, queridos Matando, ataque, matando